Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, passou o natal e agora tá chegando ano novo Então vamos pegar alguns itens brancos aí pra gente tá bem combinando né gente Começando aqui nesse mapa, que já é um mapa antigo gente E esse item aqui, os itens que tem nesse mapa não são itens limited Então vocês vão entrar aqui e falar com esse NPC Ele vai explicar pra vocês como funciona o jogo E aqui o que vocês vão precisar fazer Vocês vão precisar embalar os burritos Então vai vir o cliente e você vai pegar o que ele está pedindo É só você arrastar com o mouse aí né gente Ou com o dedo de vocês no celular pra poder arrastar E pra fechar o burrito vocês vão usar as setinhas aí A menção de vocês aqui gente é enrolar pelo menos 35 burritos E vocês conseguem acompanhar lá no cantinho da tela Quantos burritos vocês já foram enrolando aqui né gente E aí vocês vão enrolando até chegar nos 35 E depois que vocês conseguirem fechar todos os 35 Vocês podem fechar o jogo aí e já sair né gente Então vai aparecer isso aqui, você clica em próximo E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão estar comprando esses itens aqui gente Então é só clicar em claim Em todos esses itens aqui A gente tem muito item nesse mapa E tem até um cabelo masculino aqui também Então nesse mapa aqui a gente já pegou os itens dessa vez Agora o próximo mapa é esse aqui gente É o All Adventure Também faz um tempo que está aqui Chegando aqui vocês vão vir pra esse local aqui Onde tem esse tapete vermelho E vão subir essas escadas Aqui vocês vão começar a fazer um hobby né gente O hobby ele é bem facinho gente Ele é muito pequeno também E o objetivo de vocês é só chegar no final dele Pra vocês também pegarem o item grátis Então faz com calma porque tem vários checkpoints por aqui Chegando aqui no finalzinho é só vocês passarem por cima do item E pronto gente você vai ganhar ali o emblema E também o item já vai ir pro inventário de vocês Agora mais um mapa gente É esse aqui onde vocês vão conseguir pegar um cabelo Gente que eu vou pegar junto com vocês também É muito lindo Bom gente entrando aqui além desse cabelo tem também outros três itens tá Então olha só né tem dois itens de natal aqui E também um outro item ali Mas o que interessa pra gente aqui vai ser esse cabelo Então gente olha só aqui mostra quanto estoque ainda tem né Tem 1035 desse cabelo E ele custa 1100 pontos E o que são esses pontos né e como faz pra conseguir Se você clicar tab gente tem uma listinha aqui né das pessoas E também você consegue ver vocês Então tem ali quantos pontos eu tenho E também os minutos né que eu estou aqui no mapa E aí gente você ganha pontos por minutos Cada minuto que você fica aqui no mapa você vai ganhando pontos Então é só vocês acumularem esses 1100 pontinhos E vocês trocam pelo item que vocês querem No meu caso eu acumulei aqui né gente os pontos que eu precisava E vou trocar pelo cabelo Porque é um dos itens mais bonitos que eu achei aqui Então eu vou pegar esse cabelo pra mim Então gente vocês escolhem muito bem os itens que vocês querem Porque assim que você clica ali em comprar Já tira os pontos da sua conta tá bom Então clica só no item que você quer Então selecionei aqui o cabelo E a gente vai clicar aqui pra poder comprar por zero Robux É um cabelo muito lindo gente E dá pra passar com certeza no novo Porque ele tem uma toquinha branca que é muito linda Mas enfim meus amores é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Calma Calma Ó largou a guitarra O TG meteu o pé E aí tá os dois retardados atrás de mim agora Dois corcunda Quase morreu agora hein Quase morri mesmo Tentei matar a gente É só ver só A TG já tá vindo Pra cá Gente tem um demônio atrás de mim Boa sorte Mano porque que o demônio tem que sempre vir em forma de coelho velho Oxe Ah reparou Hoje que preconceito Morreu o texto Não morreu não Gente O Fox tá em pé Eita ele vai vir atrás Em mim qual foi O Fox tá em pé Em pé também Foi embora Aleixão Mano Foi me carregando Sai daqui Eu tô próprio demônio A TG já saiu A TG já largou com a pique Gente o Fox tá cantando Tem que ir dentro do bagulho Tem que ser o do meio Tem que ser o do meio Saiu Saiu Gente vem pro meio Vem pro meio Calma Não sei qual a bola Aqui Vai 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 Seu corpo tá aqui dentro pelo menos O Teixe me fechou lá de fora com o Bonnie aqui Mano nada que eu fechei tu passou Ué Teixe Agora com as pessoas Juba A skin da Any agora é tão familiar é que ela falou que eu tava parecendo uma velha, aí eu tô agora eu tô parecendo não dá spoiler da minha esquina caralho a Juba estrolando, a Juba estrolando a xisca caralho, caralho a Juba é muito boa cadê você? você morreu? morri, a hora que ele foi sair, aquele bichinho que tava em pé, sabe? matou nossa nossa meu de deus caraca Deus, o Golden Fred tava andando sentado é o freu é o freu é o freu olha lá que tá lá ainda sentado e o Fred tá ali bugado também ele tá aparecendo mano, é o freu do cromado velho o Fred, o Fred vai pegar o Fred ele é devagar né então a história dele é mais rápido nossa mano o Fred o Foxy saiu o Foxy saiu saiu, saiu não, se o Foxy saiu, você já morreu mano ele saiu, ele saiu ele morreu morro nada olha isso olha isso olha isso olha pro futeco ele for não mano, não pode travar se travar, ferrou não pode o Fred o Fred mano, os quatro velho e os cinco né tem um Golden e o Golden tá bugado e é parou 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 nada parou caramba eu tô junto tá travando aí parou agora parou a uma aí